É, estou aqui hoje aqui com o Nego Bila, estamos aqui no Lago dos Patos, é... Nego Bila, eu fiquei sabendo aí que você foi pescar, é isso? Foi verdade, fui lá no Pantanal, fui eu, Chocolate e o Laércio. Nossa, você, Chocolate e o Laércio? Não é história de pescador não, né? Não, é nada, é nada, pra você ver. Chocolate, catou um nambari de 15 quilos. O Laércio catou uma tilapia de 70 quilos. E eu, pra não ficar por trás, cara, eu peguei um pintado, tinha 180 quilos, cara. E além disso, mais um urso polar. Nossa, urso polar só tem no Polo Norte, isso não é história de pescador, meu? Além de pescador, é mentiroso? Não, por isso mesmo, só tem no Polo Norte, por isso que eu cheguei, catei ele pelo colarinho e falei assim pra ele. Meu, o que que você tá fazendo aqui? Eu faço um abraço, um beijo, amigo, pra você.